Eu achei dois Eu achei dois, né? Não, agora eu vou procurar Não, você vai procurar dois, vai Agora eu vou procurar dois, vai Dois é dois Agora é só um Agora eu vou procurar um Vai fazer dois Vai fazer quatro Eu vou fazer cinco Não Você tá com Você tá com Você tá com dois, você vai fazer dois Eu tô com quatro, eu vou fazer cinco Quer saber? Eu vou fazer só cinco E aí eu vou fazer dois Deixa eu passar Deixa eu passar Deixa eu passar Deixa eu passar Agora eu quero ir Deixa eu passar 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 Vamos, tá valendo a prova do sabonete, vem quem vai achar primeiro, vai Manu. Eu tô achando com isso, eu tô achando, você acha um? Achei um, vou deixar, manu. Tá achando, eu tô com a atenção. Vai Samuel. Você quer ir jogar, mamãe? Acha, vamos ver quem vai achar o sabonete primeiro. Tá valendo ponto, tá valendo ponto, quem achar primeiro. Samuel tá na frente, já tem um ponto. Vai Manu. Dois. Falta um, vai Manu. Dois a um. Eu tô com o tempo, vamos fazer quatro. Tô com o tempo. Eu tô com o tempo. Tchau. Eu tô com o tempo. Tchau. Vamos, Manu Tem que se esforçar para achar Vai, Samuel Ih, a Manu está perdendo Vai, Manu O baldinho tu vai achar, Manu Vai Ela está tampando o baldinho Vai, Samuel Samuel foi o campeão Ganhou um prêmio Bota aí, achou um, bota aí Achou outro, falta dois Acha, Manu Eu achei um Eu achei um Vai, Manu Samuel está achando tudo, Manu Você não está achando nenhum E aí É, Samuel Ele tem lá O que é isso? O que é isso? Eu achei, achei Tá faltando mais, Manu Não, eu queria achar Acha você, vai Vai, Manu Ih, o Samuel tá vencendo tudo E a Manu vai achar Vai, Manu, acha agora esse Eu queria dar da minha mão Nossa, esse não vai, Manu Aqui, Manu, o que eu faço de tu? O que eu faço? Aqui, ó Eu vou colocar o outro É, você não vai achar não, sabonete? Tá difícil? Peraí Eu vou achar tudo, ó Manu, eu vou achar pra você, tá? Eu vou achar pra você ganhar Vou procurar tudo pra Manu Eu vou achar pra você, tá? Não, tem que ser os dois Tem que ser os dois Vai lá, Manu Aí, Manu, ela acha também, Manu Vê se você vai vencer Você já está vendo, ó Mas eu vou achar tudo Aqui tem que ser os dois Mas eu vou achar tudo E aí 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 Achei o mamadou, mas não ganhou. Tu ganhou, mas não deixa ver isso. Essa é de mamibir. Eu tenho um peixe agora, esse é um cavalo. Eu vou dar com tu. Vai mamãe, grita. Senta mamibir, senta. Senta aqui, gente, mãe de mim, senta. Senta aqui, mamãe. Senta aqui. Senta aqui, gente. E contei um. E contei um jatinho. Contou um? Samuel já achou dois. Falta um. Vai, Manuela. Acha o sabonete. Tá difícil? Não vai ter jeito nada. O Samuel tá ganhando. O Samuel tá na frente. Já achou dois. Falta um. Agora eu sumiu. Achei! Achou! E agora o que faz? Só assim. Segura assim. E aí depois o que faz? Joga? Joga? Não, vai jogar. Vai, vai. Quando eu jogar? O Samuel tá lá. Não, vai passar com ele lá. Vem. 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 O Samuel vai dizer, então. Já sei um. E aí. E aí. E aí. Vem. Vem. Deixa eu cair. Deixa eu cair. Deixa eu cair. Agora eu. Vai. 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 Ele sai. Ele ficou. Vai, vou segurar ele. Vai, vou segurar ele. Vai, vou segurar ele. Vai, vai segurar ele. Bora, Edu. Bora, Edu. Um sabonete. Dois sabonetes. Quatro sabonetes. Três sabonetes. Oito. Ó. Ó. Um mais um. Um mais um, faz quanto? Eu não caí. Tem que cair. Para esse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau.